Fala Tricolado, eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com os amigos, indica as nossas redes sociais também, arroba Tricolado, você encontra no Facebook, Twitter, Instagram, tamo junto! Conto com vocês. Então vamos para a notícia de hoje? Bem, era de se esperar, o Martinelli com toda a sua categoria no meio de campo do Fluminense, uma joia fabricada em Xerém, comanda via segunda volância ou primeiro volante, pode colocar em qualquer uma dessas posições que ele vai desenvolver o seu bom futebol. Eu acho, na minha opinião, que o Martinelli pode ser até um meio armador, fazer uma função de camisa 10, ou quem sabe um camisa 8, pela qualidade técnica que ele tem, e acabar surgindo esse tipo de informação que o GE Globosport.com está trazendo para nós, torcedores, e para todo mundo. Então, rapaziada, os olheiros da Europa estão sempre de olho nos garotos do Fluminense. Foi assim com o Metinho, com o Kaique, John Kennedy, Luiz Henrique. Então, tudo que vem de Xerém desperta o interesse da Europa e tem olheiros espalhados pelo mundo todo e principalmente do Brasil. E com relação ao Brasil, principalmente o Fluminense, o clube para despertar interesse de olheiros de fora. O mundo está todo virado para o Fluminense e tem uma joia. Se peneirar, saem pedras preciosas ali do Fluminense e o Martinelli não é diferente. Chegou na equipe titular, fez um jogo, no segundo já era titular, tomou conta da camisa, saiu por um período em que esteve contundido, voltou e é titular absoluto do Fluminense. E se tirar essa peça chamada Martinelli do meio de campo do Fluminense, as coisas não começam a andar. E é preocupante. Mas vamos trazer essa notícia, porque notícia é para se trazer, é para deixar o torcedor Tricolor informado, mesmo quando ela deixa a gente um pouquinho preocupado, porque a gente sabe muito bem que a diretoria Tricolor tem uma dificuldade tremenda para segurar essas joias. E principalmente, se não puder, um ponto que deve ser destacado aqui. Se você não consegue manter as joias devido ao seu problema financeiro, a dificuldade de pagar o salário dos jogadores, dos medalhões, né, rapaziada que vende 300 mil, 400 mil, acima de 30 anos, você não tem dificuldade para pagar o salário dessa rapaziada, você precisa pegar essas joias e vender, que pelo menos venda com um valor justo e que o Fluminense lucre com isso. E ter prioridades, ó, jogador X está na frente do fulano de tal para ser vendido, e esse aqui não pode passar à frente. Então, para não prejudicar principalmente a equipe, vender um jogador agora nesse momento, ou na próxima janela, porque tudo é possível nesse Fluminense de pouca transparência, tem uma sondagem agora no momento com relação ao Martinelli. Ninguém apresentou proposta. Nenhum clube que sondou o Martinelli apresentou proposta. Apenas perguntou qual é a situação dele, quanto é que ele ganha, qual é a taxa para tirar o jogador. Fizeram uma sondagem, uma pergunta, mas ninguém apresentou proposta ainda. Vem uma libertador hoje. O Martinelli certamente será o titular da equipe tricolor. Vai desenvolver mais ainda seu futebol, o seu futebol vai vir mais a aparecer, e mais pessoas vão ficar interessadas. Aí você sabe muito bem que na próxima janela vai chegar a proposta. E o Fluminense tem que ter força. Força financeira, força de diretoria e de planejamento para segurar esse jogador, para ele jogar pelo menos até dezembro no final do Brasileirão. Porque sem Martinelli vai fazer muita falta no Maribetadores, numa Copa do Brasil e no Brasileirão que está por vir. E eu não quero imaginar esse meio de campo sem esse jogador. E é bem provável que na próxima janela a pressão seja muito grande para tirar o Martinelli do Fluminense. Que o Fluminense venda, caso necessite vender, caso que não tenha força. E é bem provável que essa diretoria não tenha força de manter a sua joia em sua posse. Que o Fluminense venda num valor justo que o jogador merece, principalmente que o clube que o projetou também merece. Então não venda barato, pelo amor de Deus. Vamos para a notícia. E considerada a peça-chave do Fluminense, Martinelli e seu staff receberam sondagens de olheiros do Arsenal e do Manchester United. O Manchester United é um clube que tem uma grana violenta e que pode chegar com força nisso aí. Então nos últimos dias o Arsenal da Inglaterra e o Manchester United fizeram consultas sobre a situação do Martinelli. Por hora foram apenas consultas e não há sinalização de proposta oficial. Isso é informação, Gé. Os clubes ingleses apenas buscaram informações e sequer entraram em contato com a diretoria Tricôr. Assim como não sinalizaram uma oferta, como eu falei aqui. Entretanto, apesar das consultas, tanto Martinelli quanto seu staff não cogitam uma transferência em curto prazo. Amém? Contrato do volante com o Fluminense vai até 2024, que dá um respiro para nós torcedores e para a diretoria. Então, meu amigo, até 2024. Quer tirar o jogador? Tem que pagar uma taxa aí. E quanto é essa taxa? 40 milhões de euros. Cerca de 265 milhões de reais. É a multa do Martinelli para o exterior. Quem quiser levar vai ter que pagar essa bagatela aí de 265 milhões de reais. A gente sabe muito bem que na hora de negociar não é esse valor que é cobrado. A gente viu aí com o Metinho, a gente viu também aí com o Kaique, que não foi essa multa recisória que o Manchester City e o Grupo City pagou por esses dois jogadores. Sempre menos. Sempre cai. Isso depende da negociação. Então, são esses valores e que o Fluminense mantém esse jogador, pelo menos durante esse ano, que a gente vai precisar muito dele nessa temporada, que é um jogador importantíssimo. Sabemos da situação financeira do clube, sabemos que o Fluminense não tem essa força, principalmente pelos problemas financeiros, mas o futebol, o esquema, o elenco tricolor necessita desse jogador e isso deve vir em primeiro lugar. Tem joias no clube, tem garotos na base, que podem muito bem sair antes do Martinelli, não há essa urgência. E ainda bem que a gente está lendo aqui no GE que o staff do jogador não pensa numa transferência em curto prazo. Não sei se isso vai mudar um pouquinho mais para frente. Mas num clube em que jogadores da base estão saindo de graça, deixando nada para os cofres do clube, a gente vê um jogador como um caso Martinelli, com um contrato longo até 2024, e com um discurso de que não quer sair do clube tão breve assim, então já é um alento para nós, torcedores do Fluminense. Que o Fluminense faça uma boa negociação bem lá para o futuro e que o Martinelli continue desfilando seu bom futebol aqui no nosso tricolor. Um abração, fique com Deus, deixe aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal no YouTube de te avisar. Ok? Um abração, até o próximo vídeo. Flui! Fui! 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 Fui!